Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor Queria ter aceitado, a vida como ela é A cada um cabe alegria, e a tristeza que vier O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído